Pois é, Tatu já era quase madrugada de quinta-feira. Em um bairro aqui da cidade, a gente não vai identificar, muito menos a rua, o endereço da pessoa, é uma mulher de 30 anos de idade. Foi vítima de... não foi agredida, mas houve uma invasão. A invasão foi do seu ex-companheiro. Contra ele existe, inclusive, uma medida protetiva já expedida pela justiça. A mulher está aqui ao meu lado, a gente não vai identificá-la, mas ela vai contar a história, dizendo o que foi que aconteceu. A sua casa é dele também. Isso, é de nós dois. Mas ele invadiu, como é que foi isso tudo? Ele veio aqui em casa para falar sobre as crianças, e como eu já estou em outro relacionamento e ele também, ele também começou a tirar satisfação sobre o meu novo relacionamento. E aí pegou o meu celular e falou que ia quebrar, que queria que desbloqueasse o celular, e como não foi desbloqueado, eu rapidamente também peguei o dele, falei que se ele quebrasse o meu, ia quebrar o dele também. E aí meus filhos começaram a gritar, e eu também, e aí os vizinhos acabaram acionando a polícia. Você tem dois filhos, os dois filhos com ele? Eu tenho três filhos com ele. Quantos, com a idade? Eu tenho de 11, de 7 e de 6. As crianças estavam no momento? Estavam. Parece que você me disse anteriormente que ele queria levar aí a filha, um dos filhos, a menina, para uma viagem para São Paulo. Isso, para São Paulo. Aí a gente conversou e estava certo dela ir também, só que não faltasse as aulas, né, que ele poderia pegar. E aí ele veio com a desculpa de pegar ela, e eu falei para ele para pegar na cesta. Na verdade, você acha que é uma desculpa só? Isso, aí ele veio e a gente conversou, e aí ele já começou a se alterar, e até a hora que os policiais chegaram, ele também se alterou com os policiais. Mas ele estava embriagado, alguma coisa assim? Não. Ele chegou a te agredir? Não, ele não chegou a me agredir. Antes, quando você pediu a medida protetiva, houve alguma agressão, houve alguma violência? Foi, foi por agressão. Quanto tempo faz isso? Já tem... foi em outubro do ano passado. Vocês viveram quanto tempo juntos? 13 anos. Então vocês se separaram em outubro, né? Não, a gente se separou já tem aproximadamente dois anos. Quer dizer, ele continua atrás, né? Isso. Você não quer mais? Não. Deixa bem claro. Já. Bom, está aí agora a situação dessa mulher. O ex-companheiro dela se encontra recolhido na cadeia pública de Morama à disposição da justiça. Você pode ver, ele não agrediu, ele não ameaçou nada. Simplesmente veio tentar pegar a filha, tem a guarda, né? Compartilhada da criança, né? Mas mesmo assim, a mãe falou, espera um dia que ela não pode faltar às aulas. O que aconteceu? Aconteceu pelo fato de ele ter invadido a casa, que também é dele, mas existe uma medida protetiva. E essa medida protetiva foi então rompida. E isso é o que levou esse cidadão até a cadeia pública de Morama, onde permanece, como eu disse, agora, a disposição da justiça. As imagens são de Ricardo Daniel. Eu sou Alex Miranda. Você está comigo no programa do Tatu. Eu sou Alex Miranda.